Segundo a vítima, esse é Jesus Álvaro Vasquez, de 39 anos, homem com quem ela teria se relacionado por cerca de um mês. A vítima preferiu não mostrar o rosto. Em entrevista, ela disse ter conhecido o homem em dezembro do ano passado, depois que uma amiga o apresentou. A versão inicial é que ele, natural da Espanha, teria vindo ao Brasil a negócios. Ele falou que ele vinha ao Brasil a tratar de negócio. No caso, abriu um restaurante. Eu falei assim, tá, eu conheço. Eu conheci ele, ele veio em dezembro. Na segunda semana de dezembro, eu conheci ele pessoalmente. Até então, parecia ser uma pessoa normal, educada, simpática. E eu fui me envolvendo com ele. Depois de alguns dias juntos, o homem começou a apresentar um comportamento estranho. Ele queria saber a hora que eu saí do serviço, a hora que eu chegava em casa. Ele começou a falar que eu não tinha tempo mais pra ele, sendo que a gente se via direto. Então, ele começou a perseguir nessas atitudes. É, querendo ver meu celular, é... atitude de gente doente mesmo. Então, eu vi que aquilo não ia pra frente. Aí, eu decidi terminar, pra um ponto final. Preocupada com as ameaças, registrou um boletim de ocorrências. E uma medida protetiva foi autorizada pelo juiz. Mas, mesmo assim, as ameaças continuaram. Essa foto mostra o portão da casa da vítima. Ela disse que Jesus estava pagando pessoas para vigiá-la. Ia na academia atrás de mim, mandava pessoas me intimidar na academia, levar recado dele. O que essas pessoas falavam pra você? Chegava em mim, um colega dele mesmo, um dia chegando na academia, Oi, eu sou amigo do Jesus. Ele mandou eu vir cá pra saber de você, como é que você tá, e... e por que você não quer voltar com ele? Não satisfeito com as ameaças, o homem ainda teria criado vários perfis falsos nas redes sociais. Em um deles, aparece o endereço da vítima e o anúncio de garota de programa. Coloca meu endereço bem, amostra mesmo, meu endereço. E criava vários, vários. E aqui em casa, desde então, desde fevereiro, aqui em casa não para de vir homens. Vem homem de dia, vem homem à noite, vem homem de madrugada, não tem o paz. E ele, e ele, dele, minha imagem pra todo mundo. Outra mulher diz ter sido vítima do homem. Os relatos são parecidos e mostra que o homem teria agido da mesma forma com as duas mulheres. Nós procuramos a delegada responsável pelo caso, mas ela não quis gravar entrevista e disse que as investigações estão em andamento.